Se vocês não sabem ainda, né? Que a Grinny, ela comia... A vovó comia arroz. A vovó comia arroz. Quer comer ele? Será que a vovó come arroz? A vovó come arroz com feijão. Come arroz não. Come feijão. É, come arroz. Vamos ver o que vai acontecer. Você te perdi na sua vida. Eu odeio coisa de anúncio. Tem riding a boi. Então vai... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A porta está fechada a porta. Vamos derrubar aqui. Estou jogando a atualização velha porque eu tenho que fazer um monte de coisa. Calma. Eu vou que ela não me ataca nela, ela vai me seguir. Eu vou fazer a terceira parte. Eu vou fazer a terceira parte. Eu vou fazer a terceira parte. Quase colocou a cabeça da Grani aqui, ó. A Grani caiu. Espera a Grani... Renascer de novo. Renascer de novo. A Grani... R-Short! R-Short! Pode. Só depois. Depois que eu não fazemos o negócio de ontem. Só depois. Vai agora não. O período no celular Porque tu quer o período no celular Gostei, mas achei ela aqui Você cai de novo, mano Gostei, mas achei ela Vai dormir Vamos colocar a gane lá no negócio de novo, né Porque o vídeo tá... 6 minutos já, que pariu O vídeo já passou 6 minutos já Vamos tentar fazer lá o negócio, né Meu Deus Vamos fazer só a última parte Vamos fazer só a última parte O negócio . . . Onde está tudo para cá? A boca fina mesmo A boca fina mesmo Já vai cair aí dentro Basta que colocar a boca Opa Aqui tem ela Temos que colocar um cabelo Uou Uau Uou Uou Estou Estou